Fim de jogo, placar 2 a 1 para o Brasil, era hora de comemorar. Os torcedores saíram às ruas orgulhosos, vestidos em suas camisas verde e amarelo, com bandeiras em mãos, muitos com óculos, chapéus e perucas estilizados. O cruzamento das avenidas Homero Castelo Branco e Dom Severino, na zona leste da cidade, já é conhecido por ser ponto de encontro de muitos jovens. No início da noite, ficou animado, com a reunião da turma e das torcidas. A vitória do Brasil foi motivo mais do que justo para a festa. Alegria estampada no rosto, euforia entre os jovens e também entre os mais velhos. O trânsito ficou confuso no local, atenção redobrada da polícia. Aos poucos, mais e mais pessoas chegavam.